Salve 10! E o Inter, hein? Foi eliminado na semifinal do Gaúcho para o Caxias nos pênaltis. Só que o clima esquentou com o direito a torcedores entrarem com crianças na briga. Fica aí até o final do vídeo que vamos te contar com todos os detalhes, com o direito a Crack Neto e Renata Fan hostilizando tal atitude dos torcedores. Quando um pai entra com uma filha... É horrível ser eliminado em pênaltis no campeonato gaúcho. Tudo isso, o mais grave, é um torcedor sair do local que é destinado para ele, que é a arquibancada, que é o local onde você assiste a uma partida de futebol para entrar no gramado carregando uma criança, uma criança, a filha dele. Já foi constatado, a gente recebeu as informações hoje. Ele tem 33 anos de idade, não temos a identidade nesse momento, mas o cara entra... Vai ser difícil, hein? Achar a identidade, vai ser difícil. Não, já estão encontrando provavelmente. Mas o cara entra no gramado, ele acerta um jogador, quando ele é contido pelos stewards, ali pelo pessoal do Inter, esse pessoal que está usando o colete amarelo, ele ainda na saída, com a criança no colo, ainda que estava chorando, desesperada, ele vai lá e ainda acerta um cinegrafista da RBS TV. Então, não tem justificativa. Você pode ficar triste, você pode não aceitar, você pode torcer demais por uma equipe. O torcedor colorado, e eu falo de carteirinha, tem sido massacrado desde 2016, constantemente. O Inter não consegue passar em decisões de mata-mata, em eliminatórias, só que não tem justificativa. A internet, a televisão, nós aqui, a gente precisa entender que uma classificação, uma desclassificação de qualquer que seja o time, e eu vou falar do internacional, não é mais importante a desclassificação ou a classificação do que aconteceu. E não é de hoje. O internacional tem que ser punido com perdas de mando de jogo, mas até o final do ano. A torcida que agrediu os seguranças, eles têm que ser identificados e presos. Quando um pai entra com uma filha, e que já sei que é separado, eu já sei de tudo o que acontece com ele, todos os problemas que ele tem, todos os B.O.s que ele tem. E aí os seguranças, o internacional, que são seguranças, eles estão atrás do agressor. E que dá um chute no saco do cara, do jogador. Mas aí, quando um torcedor entra com o filho, ou quando um pai, ou vou falar, quando um pai entra com uma filha, e ela demonstra, não vai mostrar a menina aqui. No meu programa, não vai mostrar. Você vai mostrar, Cascão, a briga, você vai mostrar o pau. Dois jogadores foram expulsos. Dois. Voltando para o internacional, que é um time grande, ganhou todos os títulos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Dois caras expulsos. Um cara que entra com uma filha no colo. E os caras não conseguem tirar, deixar ele entrar com uma criança. Deixar ele agredir. E os seguranças ficam atrás. Aí os seguranças vão em cima da torcida organizada. Toma porrada na cara. Toma soco na cara. Ninguém fala nada. Queria saber, os torcedores do Colorado, se vão falar, se tem que ter editar o estádio. Não tem que ter jogos mais, porque não dá segurança. É, rapaziada. E o técnico do Internacional, após a eliminação, Mano Menezes, falou. Só que passou vergonha. Se liga aí. Apareceu uma alternativa melhor naquele momento da decisão? Por que que sempre as perguntas no futebol são assim? Que alguém que errou foi mal escolhido? Que alguém que não aproveitou não estava bem psicologicamente ou de qualquer maneira? O Zico, quando errou contra a França na Copa do Mundo, você acha que ele estava mal psicologicamente? Bajo, quando errou contra o Brasil, você acha que ele estava mal ou ele estava forte mentalmente? Pênalti, a gente erra. Alguém ia errar, né? Então, é assim, o futebol é assim. Ele se sentiu em condições de bater. E eu, quando escolhi os jogadores, perguntei a todos eles quem estava melhor, porque entra a questão do desgaste físico também. Já coloquei dias para bater, que também é um garoto, mas bateu bem, treinou bem. Escolhemos Estevam, porque também treinou bem. Então, errou. É, e após a partida, o Mano Menezes foi sair do estádio e foi recebido assim, dessa forma. É isso aí, galera. Essa atitude dos torcedores revoltou o país inteiro. Eu também tenho opinião que deveria interditar o estádio do Inter. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e fui!